meu caro são com calça com calça que negócio é esse de calça rapaz você tá doido onde você viu calça nessa música bem se vê que você não conhece a música popular brasileira né meu caro sem calça sem calça sem calça que negócio é esse de sem calça agora rapaz você quer estragar meu relacionamento é pra rima uma hora é com calça outra hora é sem calça